Vojvoda tem proposta na mesa e é disputado por clubes do futebol brasileiro segundo o jornalista. No Fortaleza desde maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda é o terceiro técnico mais longevo entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um ano e quatro meses à frente do tricolor, o argentino só fica atrás de Abel Ferreira, no Palmeiras há um ano e dez meses, e Maurício Barbieri, comandando o Red Bull Bragantino há dois anos. O jornalista Jorge Nicola Duia Ruiz Potes revelou ontem que o treinador Juan Pablo Vojvoda tem uma proposta em mãos do Fortaleza para a renovação desde o fim de agosto, mas o argentino ainda não definiu seu futuro para focar no fim do Brasileirão, e isso tem agitado os clubes sem comandantes para 2023. Os clubes interessados no treinador seriam Vasco, Santos e Corinthians. O Vasco tem como atual comandante Jorginho que deve ficar somente até o fim da Série B, e o nome de Vojvoda segundo o site vascaíno.net é um desejo da direção do gigante da colina. Em São Paulo, o Santos tem o desejo no treinador já que depois da saída de Lisca, o alvinegro praiano é comandado por Orlando Ribeiro interinamente até o fim do ano e para o próximo ano Vojvoda é um dos pretendidos. O Corinthians também lida com a possível saída de Vitor Pereira no final do ano e para 2023 Juan Pablo é um dos pretendidos. Jorge Nicola garante que o técnico argentino não sai do Fortaleza em 2022, pois o treinador cumpre seus contratos até o fim. O técnico tem vínculo com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2022. O comandante tricolor é pretendido pelo bom trabalho no Fortaleza, por ter bom relacionamento com jogadores, não costuma pedir muitos reforços e ter um custo baixo, segundo Nicola a comissão técnica de Vojvoda o investimento são de 400 mil reais mensais. Comente aqui abaixo o que você acha que o Fortaleza deve fazer para manter Vojvoda em 2023.